Olá, eu sou o Thiago Oliveira e você está no canal Razões para Sonhar. Toda quarta-feira, às 20 horas, colocamos vídeos novos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder o vídeo toda semana. Muita gente me fala, Thiago, é tão legal o canal do YouTube, como que é? Eu gostaria de criar um canal, você fala tão bem, você grava tão bem. Para! Gente, produção de conteúdo é sofrido. Muita gente não sabe, mas assim, em média, contando entre roteiro, produção, edição, gravação, edição, a gente demora mais ou menos 12 horas de trabalho por vídeo. Então não é um trabalho tão fácil. Então imagina, 12 vezes 4 vídeos por semana, ou 5 dependendo do mês, é um trabalho sensacional. Mas eu disse assim, para a produtora Orion, que é a parceira e quem cuida aqui do vídeo do canal do YouTube, que eu queria me divertir no processo. Foi o único pedido, né, para vir para o YouTube. Gente, tem sido uma experiência incrível. E vocês me perguntam, ah, compartilhe um pouquinho de bastidores, como que vocês montam um cenário? Porque tem essa. Eu gosto de cenários, então a gente muda, a gente vai gravar em vários lugares. Eu não vou ser um criador de conteúdo que fica apenas num lugar, num cenário, a gente tem o nosso cenário oficial. Mas o legal é interagir. Quanto mais a gente interage, mais pessoas a gente conhece, mais informação a gente leva e adquire, mais o canal fica rico para vocês. Então assim, a gente fez um copilado, né? A produtora separou ali os melhores momentos. Alguns melhores momentos de clássicos dos nossos bastidores e erros e gravações. final de ano, a gente está revivendo tudo o que a gente produziu esse ano. Então a gente vai deixar esse conteúdo especial para você. O primeiro enquadra bem no rosto. Vai, pode ir daqui. Pode ir. Beleza? Não tem ninguém? Fala, galera. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá, olha lá. Fala, galera. Estamos gravando o primeiro vídeo do nosso canal. Valendo! Esse é um teste. Eu estou escutando esse barulho de pingo d'água. Você acha que vai sair? Você acha que se jogar essa toalha aí no chão vai minimizar? Eu peguei um pano de chão, mas eu achei que não ia só resolver, mas não resolveu. Eu acho que fechei. Você acha que eu pego um balde? E coloco um pano dentro do balde? Não? Vai, sempre trabalheira. 3, 2, 1. Aqui, ao meio? Só me direcionar aqui. Onde eu estou olhando? No meio da hora. Para você, internauta. Estou perto? Se eu fizer assim, ela vai focar, né? Foi ótimo. Já saí, mas a marcação está aqui. Maravilhosa. 1, 2 ou 3, mas sim 10 motivos para você. Você tocou os 3 direto? 2, 3? Não, é o... Tipo assim, ó. Gisele. Ô, Gisele. Gisele. Entendeu? Você não fez isso comigo? Ele me acordou com vários sons muito altos. Eu vou te soltar, eu vou voltar dormindo. Eu só vou encher nele no sonec e eu vou voltar dormindo. Estou bem apertado, eu vou conseguir. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso cenário oficial do Razões para Sonhar. Aqui, nesse cenário, a gente vai viver experiências incríveis. Então, a partir de agora, é aquilo. Se inscreve no canal para que você não... A partir de agora, é aquilo. Se inscreve no canal para que você sempre receba todos os vídeos. Tem um sininho aqui em algum lugar também. Tem que... Se vir é sempre quase. É, então, estou nadando. Falando em Harvard, é para lá que eu vou levar você agora a conhecer. Então, vamos passar o dia comigo em Harvard? Vamos passar o dia comigo em Harvard? A cidade contém as universidades mais famosas do mundo, como MIT e Harvard. Ficou curioso? Quer conhecer Harvard? Então, vem comigo. Obrigado, esse foi o vídeo mais rápido desse canal. Sabe o que foi o fenômeno... O trenzinho vai embora? É isso, gente. A gente está gravando uma estação de trem para ter o conceito partidas e chegadas, história, nossa história. E aqui, ó. O tren está partindo nesse momento. E agora a gente o quê? Espera o trem, entendeu? Vai demorar ali o negócio. Eu vou treinar enquanto isso. Certeza? Mas espera. Ah, entendi. É para eu provocar ele. Três... Só se fazer o que ele vai. Partiu. Vai ser uma folha aqui, porque o resto fala tudo do show, da estrutura lá lá lá. Então, aqui vai ser só o final. Teste. Este é um teste para Unidex. Este é um teste para Unidex. Produção. Mais aqui. Mais aqui. Funcionando. Buzina. Carro saindo. Tudo checado. Agora... Falar de quando eu te conheci. Que daí eu faço o link com o canal. Nossa, ele está muito funcionando. Da hora. Eu que não me mexo. Se não Unido, me... Quebra aqui. Três, dois, um. As pessoas já estão aqui problematizando o fantoche, entendeu? Depois você pergunta por que que a Ana Maria briga com o Loura José. Sai aí os dois tretando na porrada. O Loura José falando que vai abandonar mais você. É por isso, entendeu? Não é faça a vida de fantoche não, gente. Chega no final, é executada. Daí depois a gente recebe, né? Prêmios. E o principal... E o principal, além de prêmios, quando... Fim na frente, né? Desculpa. A Malu... Não, eu fui na frente. Isso não é para mim que o Loura José. Não. A louca. Apareceu ela? Apareceu ela? Arrasou. Já tem um making of para zoar no vídeo. Vamos fazer por pausado que é o melhor, né? A gente traz emoção e... Paz e alegria. Agora a gente vai até falar mais calmo. É, tipo, paz, alegria. Que é conceitual, vídeo conceitual. A gente pausa, até para pegar a emoção, entendeu? Se não a gente começa a falar rápido, não é a vibe. Vai ter uma música de fundo, né? É, uma trilha dessa igual a essa, assim. Tipo, mais emotiva. Tá bom. Arrasou. Tiago! Não esqueça o protetor. Obrigado. Começou. Pus o play e começou. Não vai aparecer esse problema, eu acho. Voltei. De novo. Não. Volta. Ai, parou de notir. Mês de março, nós comemoramos no dia 8 de março, especificamente, o dia de... No mês de março, nós comemoramos, especificamente no dia 8, o Dia da Mulher. Claro que esse canal vai fazer uma homenagem especial e um quadro. Elas Inspiram. Que chique, Jesus. Não tô chique não, nossa. Nossa. Ele vai fazer um... Você faz isso sempre que você vai gravar, né? Fala que sim, senão você vai levar xingrave de um nido. No começo eu fazia, né? Que coisa é isso. Mas às vezes eu faço quando eu vou buscar ele, eu... É isso não é uma dúvida. É importante, botar a voz lá em cima, né? O que eu faço agora? A gente chora. Chora o quê? Chora? Chora, porra? Ai, minhas costas doem, minhas pernas doem. Eu também, minhas pernas. Tá agregando aqui, quase. Não é nem um pouco fácil. Olha, menino, quem diria aí no começo de tudo que nós ia estar quase um ano depois numa sede com o Macbookson com o retorno. Aqui também tem cachorro. Ah, mas nossa, o cachorro barlatra lá, as casas aqui, gente, tão grandes, os quintais, que o cachorro lado parece que tá lado no outro quarteirão. A nominha, o cachorro lá, acho que tá aqui, do lado, né? Parece que tá aqui dentro da sala. E aí, inspirei você? Espero que você agora se sinta mais confortável pra se desafiar e também criar o seu canal no YouTube ou criar lá no Instagram, IGTV, enfim. Todo mundo tem a informação, todo mundo tem um conhecimento que pode ser compartilhado com outras pessoas, né? Não há nada de especial, não há nada de extraordinário. Aprendizado sempre, a gente tem que ser humilde, a gente erra e corrige e aceita feedback. Então, é isso que faz a diferença. Você ter o coração humilde pra poder sempre seguir e evoluir. E estamos seguindo e a gente vem com mais novidades pra vocês. O pessoal pede bastante o quê? Viagens aqui nesse canal. A gente já teve uma primeira temporada na Europa, mas eu prometi que vinha a segunda temporada. Então, em janeiro, a gente começa a segunda fase do nosso tour pela Europa. Ficou curioso? Então, se inscreva no canal. A partir de janeiro, temporada na Europa. Quais países será? A gente vai conhecer agora. A gente se encontra semana que vem. Um beijo e até. E eu atrapalhando a vida da moça. Não posso nem respirar. Pode. Tchau, 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 tchau